bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal pessoal olha como que tá linda a minha rosa de cacho começando a se abrir já tem aqui ó outras que murcharam ó que linda essa daqui pessoal ela é uma trepadeira de cacho né só que ela por enquanto ela tá dando são as primeiras florada dela né então as primeiras florada não vem muitas né ó aí ali ó ali tem mais aqui para mostrar para vocês pega aqui ó tem um botãozinho aqui tem essa aberta tem outra aqui ó aqui já tá mais um cachinho né pessoal e ela tá linda aqui pessoal ela tá muito bem aqui né ó várias galinhas nova com certeza vai dar mais flor ali em cima já tem um cachinho formando ó só o zoom aqui ó então ela tá muito bem aqui né são uma das minhas rosas que estão mais bonita que no meu jardim né que tão bem assim as folhas estão bonita ó que as outras estão tudo com as folhas queimadas e olha como que tá saudável aqui ó e aí ela tá plantada pessoal no canteirinho que eu fiz no chão aqui é um canteirinho que eu fiz aqui ó tá cheio de de flor de flor de tijolos ali ó e planta ó pessoal essa vinca aqui ó ela é diferente né isso aqui é comum que sempre nasce aqui e essa aqui nasceu essa daqui diferente que eu não tinha aí aqui pessoal ó tem tijolos ali aí eu fiz tipo um canteiro ó coloquei tijolos porque eu plantei aqui o meu pé de mertiolate né tá com essa folha seca tá até com sementes aqui ó aí ali tá cheio de 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 arte floral ó de cima depois eu mostro pra vocês aí aqui tem mais florzinha vindo ó como que é linda a flor do mertiolate pessoal ó e é muito bom pessoal qualquer feridinha que você tiver só é passar destacar com a galinha e passar a ceiva em cima né eu sempre passo aqui nos meus bichinhos quando eles estão machucados meus gatinhos eu sempre passo porque no instante cicatriza ó que mais vinca comum mas não deixa de ser bonita né pessoal aí aqui pessoal ó mais galinha nova ó como que tá bonita as galhas né ó tem um botãozinho aqui ó e aqui tá formando e ela tá cheia de galinha nova ó mas ela tá tão tão bem aqui pessoal tão bem acho que ela foi o local que ela mais gostou né ó como que ela tá bem aqui se destacou muito bem com esse cróton aqui ó porque ela tá subindo aqui em cima do cróton né depois eu não sei o que eu vou fazer pessoal pra pra essas galhas dela depois que acaba a floração eu não faço poda drástica nas minhas roseira né como eu sempre falo pra vocês eu podei duas rosas é poda drástica que eu fiz e eu acabei perdendo aí eu fico com medo de podar aí eu venho quando acaba a floração aí eu venho e corto aqui ó aí ela rebrota ó que linda que é um rosa bebê muito bonito né ó então ela tá linda aqui né aí eu quero mostrar pra vocês também pessoal uma suculenta que vai florir pela primeira vez né e eu quero mostrar também o que eu tava fazendo aqui ó pessoal meu hibisco hoje ele manheceu com coca flor aberta né tá com aquela ali tem outra aqui ó aberta aberta aí aqui tem outra ó e aqui outra mas o que eu tava fazendo pessoal tava colhendo vou pegar aqui a vasilha pra mostrar pra vocês ó tava colhendo as flores do hibisco ó porque já faz um tempo pessoal que eu e minha irmã aliás né eu vou começar logo falando de mim já faz um tempo pessoal que eu fui no médico né que eu tava tendo tontura e eu vou colocar aqui pessoal ó tem bastante flor aí eu peguei do hibisco simples e do hibisco dobrado ó eu vou pôr pra secar né eu não sei pessoal eu vou fazer chá né pra ajudar a emagrecer é reduz a pressão então eu vou pesquisar um pouquinho antes de fazer porque a minha irmã falou que era bom né ela fez mi é bom chá do hibisco e tinha bastante aqui ó que abriu ontem né aí eu digo eu vou colher lá nele e vou botar pra secar eu vou pesquisar antes de fazer né pessoal com certeza porque eu nunca utilizei aqui como pra consumir né então pessoal aí o médico eu tava tendo tontura né o médico passou 11 tipos de exames pra mim e eu fiz os exames e deu taxa de colesterol alto deu como é o nome meu deus grilicerido sei lá deu um monte de pra resumir gordura e massa deu nos meus exames então o médico passou pra mim fazer caminhada e passou uma dieta e aí pessoal eu fiz né os primeiros três meses eu fiz mas como sempre né pessoal a gente acaba se entregando às vezes eu vivo numa correria aqui muito grande e já secou ó e aí eu fui me descuidando e não fui não fui caminhar mais e nem passou dieta pra mim também cortou massa gordura tinha que fazer as carnes sem gordura né e arroz também ele cortou disse que era massa se eu fosse comer uma vez na semana e arroz branco né eu sei que eu tava fazendo essa dieta pessoal mas eu não aguentei fazer muito tempo né e aí eu tava sentindo tontura né volta e meia eu tava tonta e era a minha taxa de massa alta demais né e aí eu fui no médico e ele passou isso pra mim né essa dieta pra mim ó o pessoal me amarilha isso e aí minha irmã voltou a caminhar agora há pouco né e ela falou que era bom o chá de bicho que eu tô acima do meu peso pessoal porque eu sou baixinha e aí né já viu eu fico muito tempo em pé eu tô com muita dor nos meus pés os meus tendões estão inflamados né devido a ficar muito tempo em pé e eu tô acima do meu peso e aí eu e ela tá caminhando né e minha irmã e aí ela falou que era bom o chá do hibisco ó pessoal tem bastante florzinha aqui murcha já dá pra fazer um chá eu vou colher depois mas antes eu vou pesquisar né eu acho que esse hibisco aqui é o ideal pra fazer o chá ó vou colher essas florzinhas todas eu tenho bastante hibisco aqui e aí pessoal eu tô caminhando com a minha irmã e aí vocês deixem aí nos comentários pessoal como é que utiliza aqui o hibisco né pra fazer chá se é se tem que deixar secar assim ó aqui já secou natural né e ou se tem que fazer o chá assim ó depois que murcha a flor ou ela sem murchar né eu não sei eu vou pesquisar depois mas vocês deixando aí nos comentários também é bom né eu sei que a minha irmã falou que é muito bom pra redução de líquido e eu tô com redução de líquido pessoal eu tô com ontem eu me sentei um pouquinho no chão aqui na minha sala pra brincar com as minhas cachorrinhas né e aí eu coloquei uma perna em cima da outra e aí eu fiquei muito tempo nessa posição aí quando eu fui me levantar chega ficou assim um buraco na minha perna né assim como se tivesse com bastante líquido né e eu tô precisando perder um pouco do líquido eu sou difícil de suar pessoal muito difícil de suar e agora nessa nessa quarentena né eu sempre tava a tarde eu ia pra um canto eu ia pra outro visitar familiares mas agora só em casa parada né aí já viu né e aí pessoal eu tenho que começar a caminhar já fui logo cedo cheguei eu vou lavar roupa agora e aquela correria pessoal que Deus me ajude né e ajude quem tá começando quem tá precisando aí fazer um exercício uma dieta porque não é fácil não tá e tomara a Deus que eu não pare né porque a gente começa né com aquela empolgação como eu né tive que fazer porque o médico pediu e ele disse que eu tava até com um pouco de inflamação no meu pâncre né falou você tá com um pouco de inflamação no pâncre se você não fazer essa dieta você vai sentir dor terrível no no pâncre né e aí eu fiquei com bastante medo né aí eu fiz eu tomei ele passou quatro caixas de comprimido né pra eu tomar eu tomei três a força pessoal eu sou péssima pra tomar remédio só Jesus viu Jesus quem tá me sustentando porque é sempre como eu falo aqui tudo é permissão de Deus né mas a gente tem que se cuidar também né pessoal olha como tá ainda essa vinca ó e aí eu vou começar a fazer minha dieta aqui pessoal a gente não temos que também parar de comer né pessoal a gente tem que ter cuidado com a alimentação né ter cuidado é uma coisa e deixar tem gente que para de comer e passa até fome eu não aguento não pessoal eu vou comer normal e ter aquele cuidado se tem gordura se tem gordura se tem muita massa né agora de manhã eu tomei café eu não deixei de comer meu pão eu amo comer pão ele falou pra mim você já que você gosta do doutor eu gosto muito de comer pão e aí ele falou assim já que você gosta você tem que comer dormido né assim o pão de um dia para o outro porque o fermento já tem curtido ali né ele já tem curtido o fermento e aí já dá pra você consumir e em quantidade pouca aí eu comi hoje um pão e um cafezinho né pessoal nem manteiga eu passei no pão eu não vou eu disse pra minha irmã a minha irmã tava falando que não ia comer mais pão disse irmã a minha irmã a gente tem que comer sendo tudo no limite né a gente não pode exagerar a gente pode comer porque a gente acaba como eu fui fazer assim pessoal eu fui quando o médico mandou fazer dieta eu cortei massa gordura né e aí eu comecei né os primeiros meses firme e depois eu caí né na tentação e comi comida eu tava cansada de comer carne sem é tão bom né pessoal a gente assar aquela carnezinha no óleo no azeite no azeite eu nem gosto muito mas eu tava assando no comendo carne ou torrada ou sem gordura nenhuma né só no azeite eu não gosto muito eu gosto no óleo quem não gosta né de uma carninha assada no óleo mas e aí quando eu fui parar depois eu caí na tentação então eu vou comer tudo normal né pessoal não vou parar de comer eu vou comer tudo normal e aí eu vou dar prioridade pra minha saúde agora né vou fazer o que eu posso eu não paro não pessoal eu tava falando até pra minha irmã disse nele ontem eu fui lá pra minha irmã eu ia até fazer o vídeo pra vocês lá pessoal na casa dela e eu vou fazer viu e agora que a gente tá caminhando de manhã eu vou levar meu celular porque eu tô caminhando lá né perto da casa dela e aí eu vou gravar as plantinhas de manhã pra pra vocês dela tá pessoal e aí é bom porque de manhã as plantinhas tá tudo assim ó em pézinha né e eu sempre tava fazendo mais tarde a tarde aqui tá muito quente aí chega meu dia as plantinhas já tá tudo murcha né e é bom assim ó como que tá linda minha rosa deserta e aí eu vou gravar minha bananeira ornamental pessoal ó eu fiz uma poda nela mas parece que deu mais força a ela né e ali tem outro cachorro eu podei ela porque ela tava tomando conta daqui tudo né e as áreas desertavam tudo pra cá ela tava ensombriando né e aqui eu tô numa luta constante pro espaço aqui no meu quintal de sol né e aí pessoal eu vou gravar as plantinhas dela tá pra vocês aí hoje eu digo vou ter que fazer lá nas minhas plantas mesmo né mas o que eu vou mostrar pra vocês hoje é essa suculenta aqui ó deixa eu abrir um espaço aqui pessoal porque aqui tá tá o espaço limitado olha essa bedruega aqui eu vou tirar desocupar aqui um lado pra mim colocar o arranjinho aqui o vazio mostrar pra vocês né que é novidade né mostrar pra minhas amigas aí que a gente sempre fica feliz quando uma plantinha que nunca floriu vai florir pela primeira vez né pessoal então aqui ó o sol tá no meu rosto eu nem tô vendo aqui pessoal porque ó eu tô aqui nessa bancada e olha ali o sol onde tá ó ó pega todo no meu rosto né eu acho que eu vou sair daqui pessoal senão eu não vou conseguir mostrar pra você direito né vou ver aqui onde eu aqui ó ó pessoal uma astrezinha aqui dentro ó e outra aqui ela vai soltar duas hastes floral tá nesse vasinho aqui ó tem essas manchinhas aqui pelo momento pessoal eu achei ó meu Deus onde eu vou colocar vamos colocar pra mim mostrar pra vocês aqui pra eu botar o vaso né aqui pessoal tomara que não caia ó pessoal pelo momento eu pensei que era uma orquídea terrestre né que tem uma orquídea que ela é manchadinha assim ó mas aí eu fui pesquisar melhor e ela é uma suculenta né ó e aí ela vai florir e eu tô bem feliz ó eu acho que as florzinhas é branquinha pessoal porque ó os botãozinhos é tudo branco ali ó ó eu pesquisei pessoal eu vi o nome já faz um tempo né assim que eu adquiri ela que eu nem lembro mal o nome e aí eu vi o nome e e vi a florzinha também essa daqui vai ser branquinha e olha como que ela tá linda ó como ela já encheu o vaso né aqui tem duas mudas tem esse pé aqui e tem esse outro aqui que vai dar quando ela abrir essas flores pessoal eu mostro pra vocês tá eu acho que normalmente quando a folhagem é assim bonita ó ela é toda manchadinha as flores não tem muita importância né tomara que essa tenha as flores bonitas ó ela fica ali pega só da manhã ó aqui na minha mesa né essa minha mesa aqui tá com maior medo dela cair pessoal tá se se assim ó tá a madeira toda podre já né e é assim né pessoal então esse é o vídeo pessoal espero que vocês curtam esse vídeo quem não for inscrito se inscreva no canal ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos assim que for postado aqui os meus beijinhos tão tudo todos feios né o mais bonito que tá é esse aqui ó ainda tá com florzinha ó fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 tchau